Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Em uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas, estima-se que mais de 1,3 bilhão de pessoas sejam descendentes de africanos espalhadas por continentes e culturas. Os negros tiveram um enorme impacto na história, na ciência, na arte e na sociedade, muitas vezes em um cenário de injustiça e desigualdade. Apesar dos desafios, muitos deles moldaram o mundo com sua perseverança, criatividade e inovação. Neste vídeo mostraremos 20 indivíduos negros que nascem apenas uma vez em mil anos. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação e antes de começarmos também curta o vídeo! Número 20 Bashir Aziz é um modelo britânico e ativista da diversidade que se tornou uma inspiração para muitos através de sua jornada para a autoaceitação e abraçando sua aparência única. Bashir nasceu com vitíligo, uma condição que faz com que manchas de pele percam pigmento. O vitíligo afeta cerca de 2% da população. Pode se desenvolver em qualquer idade, mas geralmente aparece em 95% das pessoas desenvolvendo vitíligo antes dos 40 anos. Bashir enfrentou comentários depreciativos sobre sua aparência, com alguns comparando-o a uma zebra ou uma vaca por causa das manchas e padrões em sua pele. Essas observações ofensivas afetaram sua autoconfiança, levando-o a cobrir todo o corpo e até a usar um chapéu para se esconder. No entanto, tudo mudou quando alguém sugeriu que Bashir tinha potencial para se tornar modelo. Inicialmente ele não acreditou, mas à medida que mais pessoas lhe davam um feedback positivo e encorajavam a tentar modelar, ele começou a considerar isso. Gradualmente Bashir começou a aceitar e abraçar suas características únicas, percebendo que o que alguns viam como imperfeições poderiam realmente ser fonte de beleza e força. Hoje Bashir Aziz é um modelo de sucesso, aparecendo regularmente em revistas e trabalhando com casas de moda renomadas. Número 19 Lola Schuil ganhou fama aos 17 anos por meio de sua página no Instagram, apropriadamente intitulada The Black Hannah Montana. Originalmente do Senegal, Lola é considerada a modelo mais escura do mundo e suas fotos impressionantes mostram lindamente sua pele negra, lábios, nariz e olhos elegantes. Atualmente vive e estuda em Los Angeles. Lola acumulou um número significativo de seguidores e foi apelidada de deusa da melanina por seu tom de pele deslumbrante. Seu feed do Instagram não está apenas repleto de imagens cativantes de uma adolescente de sua idade, mas também de mensagens poderosas sobre amor próprio. Em suas postagens, Lola discute abertamente suas lutas pessoais em se comparar com outras garotas e lidar com preocupações sobre o seu cabelo e maquiagem. Sua vulnerabilidade e autenticidade ressoaram com seus seguidores, que muitas vezes se comparam a uma jovem Naomi Campbell e prevêem que ela tem uma carreira fluorescente como top model pela frente. Além de suas aspirações de modelo, Lola também é altamente motivada academicamente. Ela está atualmente no ensino médio em Los Angeles e fala nada menos que oito idiomas. A ascensão de Lola e sua influência positiva nas mídias sociais não apenas solidificam seu status como uma figura proeminente, mas também abriram caminho para mais representação e inclusão na indústria da moda. Número 18 Imagine ter olhos que parecem perfurar sua alma. Rizikati Moromoki Aziz é uma mulher conhecida por seus olhos azuis únicos. Ela e seus dois filhos atraíram atenção e apoio significativos depois que sua história se tornou viral em várias plataformas de mídia social. A história de Rizikati, que foi abandonada pelo marido e pela família por causa da cor dos olhos, tocou muitos corações. Apesar do estigma e da rejeição em sua comunidade em Ilorim, na Nigéria, sua beleza única junto com seus filhos ganhou admiração mundial e apoio de organizações de caridade e indivíduos. A ocorrência de olhos azuis em negros africanos é extremamente rara e pode ser atribuída a mutações genéticas, como a síndrome de Wardenburg, que pode afetar a pigmentação da pele, cabelos e olhos. Essa síndrome também pode levar a perda auditiva e olhos de cores diferentes. Você gostaria de ter essa cor de olhos? Diz aí nos comentários. Número 17 Jovante Carter nasceu com displasia ectodérmica hipohidrótica, uma condição genética que afeta o crescimento dos dentes, cabelos e glândulas sudoríparas. Essa condição pode resultar em características faciais distintas, como testa proeminente, dentes ausentes, lábios grossos e ponte nasal achatada. Infelizmente, Jovante sofreu bullying quando criança por causa de sua aparência. Apesar dos desafios, Jovante usou suas experiências para promover a diversidade e inspirar outras pessoas. Ele compartilha sua história e mensagens positivas por meio de seu Instagram e YouTube, onde cria memes e vídeos que lhe renderam seguidores substanciais. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, Jovante se tornou uma sensação na internet. Ele supostamente ganha entre 2 mil e 3 mil dólares por postagem no Instagram. Seu sucesso transformou seus críticos, incluindo ex-agressores, em fãs. Além disso, Jovante estabeleceu um recorde mundial por sua extraordinária habilidade em Gourning, que está contorcendo o rosto em expressões incomuns. Ele quebrou o recorde de Gourning mais longo, onde o lábio inferior cobria a narina com um tempo de 1 minuto e 2 segundos. Essa conquista ocorreu no site do programa de TV Lo Show Day Record, em Milão, Itália. Número 16 Eudoxi Yao, a modelo marfinense e influenciadora de mídia social, é conhecida por suas curvas marcantes e confiança. Ao longo dos anos, ela teve um relacionamento de alto nível com o cantor guinense Grand Prix, que regularmente fazia manchetes devido às suas diferenças físicas e especulações da mídia. Em 2024, Eudoxi anunciou que havia terminado o relacionamento para se concentrar em sua carreira musical. Essa separação ocorreu após o noivado em 2020, que atraiu muita atenção do público, porém, mais tarde foi ofuscado por alegações de infidelidade dele. Apesar de sua separação, Grand Prix surpreendeu muitos ao propor casamento a Eudoxi mais uma vez, apenas alguns meses depois, durante uma entrevista ao vivo. Sua proposta emocional, na qual ele prometeu não repetir seus erros do passado, atraiu a atenção da mídia mais uma vez. Eudoxi, embora visivamente emocionada com o gesto, expressou dúvidas sobre se poderia confiar nele novamente. Sua história é uma mistura fascinante de amor à atenção da mídia e sua ambição contínua de construir ainda mais sua carreira, tanto como modelo quanto na indústria da música, tornando-a uma figura proeminente na cultura pop africana. Número 15 Duke Tot, nascido Nyadak Tot, é uma modelo sul-sudanesa australiana. Ela nasceu em 23 de outubro de 1995, na Austrália, e cresceu em Melbourne. Ela é a primeira de sete filhos a nascer na Austrália. Na escola, seus professores e colegas lutavam para pronunciar seu nome de nascimento, Nyadak, levando ao apelido de Duke. Duke ganhou o reconhecimento pela primeira vez como concorrente na oitava temporada do Next Top Model da Austrália, onde ficou em terceiro lugar. Ela fez sua estreia na passarela no desfile Easy SS17, e desde então se tornou conhecida como modelo, especialmente pela Fenty Beauty e seu papel no calendário Pirelli inspirado em Alice no País das Maravilhas de 2018. A educação de Duke, como refugiada do Sudão do Sul na Austrália, teve um impacto significativo em sua vida e carreira. Ela frequentemente enfatiza a importância da representação na indústria da moda e como ela usa sua plataforma como mulher negra para ajudar a moldar o futuro da indústria da moda. Número 14 Shakul é um menino que chamou a atenção devido a sua característica única causada pela síndrome de Wardenburg. No entanto, em sua aldeia, alguns acreditavam que crianças com diferenças físicas tão marcantes eram amaldiçoadas. Ele nasceu em uma vila remota em Uganda, filho de pais jovens e solteiros. A aparência distinta de Shakul é caracterizada por seus olhos azuis brilhantes, uma faixa branca proeminente na testa e mãos mais claras. Sua mãe o abandonou logo após o seu nascimento, mas sua avó Namatovo cuidou dele. Apesar dos desafios, Namatovo ofereceu amor e apoio a Shakul. A história de Shakul ganhou destaque quando um viajante chamado Matt sentiu uma forte conexão com o menino e quis patrociná-lo. Ele garantiu que Shakul fosse inscrito no programa de patrocínio da Compression, fornecendo-lhe cuidados médicos e apoio. Shakul foi diagnosticado com síndrome de Wardenburg, uma doença genética rara que afeta a pigmentação da pele, cabelo e olhos e pode levar à perda auditiva. Número 13 Estevana, uma mulher vibrante e determinada de 28 anos, encontrou sua vocação como treinadora de flexibilidade e força. Sua jornada começou por volta de 2016, quando ela mergulhou no treinamento pessoal. Com espírito empreendedor, Estevana fundou seu próprio negócio no final daquele ano. Quando criança, ela tinha formação em dança, mas a deixou para trás aos 12 anos. No ensino médio, ela tentou ser líder de torcida, mas faltava alongamento direcionado. Por volta de 2016, Estevana descobriu o poder da yoga, que desempenhou um papel significativo durante sua gravidez com o objetivo de um parto mais tranquilo. Durante um período de insatisfação pessoal, Estevana canalizou sua paixão inteiramente para o treinamento. Ela passava 3 horas por dia praticando, muitas vezes experimentando avanços emocionais. Apesar dos desconfortos físicos, ela perseverou compartilhando sua jornada por meio de vídeos e fotos nas redes sociais. Ela deu sua primeira aula em 23 de novembro de 2019 para um grupo de 10 pessoas, e suas aulas online são repletas de amor e trabalho duro. Você pode imaginar ser tão flexível? Número 12 Caleb Mutombo é um fisiculturista congolês que superou desafios significativos para perseguir sua paixão pelo levantamento de peso e fisiculturismo. Ele nasceu com anemia falciforme, uma condição hereditária que afeta os glóbulos vermelhos e afeta a capacidade de transporte de oxigênio do corpo. Devido a sua doença, Caleb e seu irmão mais velho, Kalala, mudaram-se da República Democrática do Congo para a África do Sul ainda jovens para tratamento médico. Caleb descobriu o levantamento de peso aos 12 anos e se apaixonou profundamente por ele. Ele dedicou os próximos 10 anos de sua vida a treinamentos intensos e, por fim, começou a competir em competições de fisiculturismo. Apesar dos desafios físicos e sociais, a perseverança e o espírito indomável de Caleb permitiram que ele se destacasse no mundo do fisiculturismo. Sua história atraiu atenção e apoio de vários indivíduos e organizações. Ryle Manti, coproprietário da Trinergy Health & Fitness, foi inspirado pela paixão de Caleb e se aproximou dele. Por meio de sua determinação e dedicação, Caleb agora tem patrocinadores e apoio enquanto continua a perseguir seu sonho de se tornar um fisiculturista. Número 11 A Princesa Shingle é uma atriz gambiana que mora em Gana, conhecida por suas curvas únicas e cintura extremamente fina. Sua cintura, medindo aproximadamente 22 polegadas, atraiu atenção significativa e admiração e preocupação dos fãs e do público. A Princesa Shingle discutiu abertamente o uso de modeladores de cintura e espartilhos usados para obter uma cintura mais fina. Ela acredita os modeladores de cintura por manter sua figura marcante. No entanto, o uso de modeladores de cintura é um tema controverso, com alguns expressando preocupações sobre os riscos potenciais à saúde do uso prolongado. Em 2020, a Princesa Shingle compartilhou no Instagram que havia sido hospitalizada com problemas renais. Embora não esteja claro se o uso de modeladores da cintura estava diretamente relacionado à sua condição de saúde, os fãs especularam sobre sua possível conexão. Além da atenção na cintura, a Princesa Shingle também é conhecida por sua carreira de atriz. Ela apareceu em vários filmes ganenses e foi indicada a prêmios na indústria. Em 2020, ela lançou seu próprio reality show intitulado Descobrindo a Princesa Shingle. Número 10 Kodia Diop, também conhecida como a Deusa da Melanina, é uma modelo e atriz de cinema senegalesa. Ela nasceu em 31 de dezembro de 1996 e sofreu bullying quando criança por causa de seu tom de pele escuro. Depois de se mudar para Paris aos 15 anos, ela foi frequentemente abordada sobre seguir a carreira de modelo. Diop ganhou reconhecimento por seu envolvimento na campanha The Colored Girl Rebirth, fundada por Thor Elizabeth e Victory Jones. Esta campanha teve como objetivo celebrar a diversidade na beleza e desafiar os padrões tradicionais de beleza. Diop agora reside na cidade de Nova York e se tornou uma figura proeminente na indústria da moda e da beleza. Ela é representada pela agência criativa The Colored Girl e trabalhou em vários trabalhos de modelagem, incluindo a campanha Blending Standout para Make Up Forever. Diop também tem um número significativo de seguidores no Instagram com mais de 450 mil seguidores. Quando criança, Diop foi intimidada e criticada por seu tom de pele escuro, mas ela transformou essas experiências negativas em inspiração e agora compartilha mensagens poderosas sobre amor próprio e abraçar a beleza única. Número 9 1 mais 1 é igual a 2, certo? Em 7 de julho de 2010 ocorreu um evento extraordinário que chocou os cientistas e fascinou o mundo. Ben e Angela e Egiboro, um casal negro, ficaram surpresos quando seu bebê recém-nascido apareceu completamente branco e dá cabeça aos pés. O bebê chamado Nemashi tinha pele branca, olhos azuis e cabelos loiros, em nítido contraste com a aparência de seus pais. O nascimento de Nemashi levantou muitas questões e despertou a curiosidade científica. Alguns se perguntaram se ela tinha albinismo, uma condição caracterizada pela falta de pigmento na pele, cabelo e olhos. No entanto, especialistas médicos confirmaram que Nemashi não tinha albinismo. Os pais, que são descendentes de nigerianos, ficaram inicialmente perplexos com a aparência da filha. Ben, o pai de Nemashi, compartilhou que eles olharam para o bebê por um longo tempo após seu nascimento, enquanto sua mãe Angela a descreveu como um bebê milagroso. O nascimento de Nemashi também atraiu atenção significativa da mídia e gerou discussões sobre genética e herança. Acredita-se que sua aparência única seja o resultado de uma rara combinação de fatores genéticos, com seu pai afirmando que sua mãe tinha uma tese mais clara. Número 8 Você pode imaginar nascer com um cabelo que parece ter saído direto de um conto de fadas, só que neste caso é o cabelo quase tão branco quanto a neve. B. Melvin é uma figura pública que ganhou fama por sua aparência única e sua ascensão ao estrelato. Nascida na Gâmbia, na década de 1990, B. Melvin cativou muitos com sua beleza rara e fascinante. Desde tenra idade, ela se destacou por sua aparência distinta quase sobrenatural. Embora possa haver alguns equívocos e ceticismos sobre sua aparência, B. Melvin abraçou sua singularidade e se esforça para educar outras pessoas sobre isso. Ela se tornou conhecida por celebrar suas características distintivas e promover a autoaceitação. B. Melvin também ganhou um número considerável de seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde compartilha selfies simples e imagens de anime. Ela tem mais de 330 mil seguidores. Você acha que o cabelo dela é tingido ou ela está dizendo a verdade de que nasceu assim? Número 7 Slick Woods, cujo nome verdadeiro é Simone Thompson, é uma modelo e influenciadora conhecida por sua cabeça raspada e dentes abertos. Ela cresceu em Los Angeles, Califórnia com sua avó, pois sua mãe foi encarcerada quando ela tinha 4 anos. Woods ganhou fama na indústria da moda por meio de sua colaboração com Kanye West e lançou sua carreira. Desde então, ela se tornou uma figura proeminente no mundo da moda e trabalhou com designers conhecidos como Rihanna e Marc Jacobs. Woods apareceu em edições internacionais da Vogue e foi destaque no calendário da Pirelli, ao lado de outras celebridades. Slick Woods, cujo apelido foi dado a ela por amigos, tem uma história pessoal fascinante e inspiradora. Ela superou vários desafios e permaneceu determinada em sua vida e carreira. Em 2019, ela revelou que foi diagnosticada com melanoma em estágio 3, uma forma de câncer de pele. Esse diagnóstico foi feito após uma consulta odontológica de rotina, onde manchas suspeitas foram percebidas e examinadas. Apesar do diagnóstico, Woods permaneceu resiliente e continua a perseguir sua carreira e objetivos pessoais. Número 6 Tiara Olua Oguleye, nascida em 5 de setembro de 2015 na Nigéria, enfrentou um desafio único desde o nascimento. Ela nasceu com uma diferença congênita de membros, onde um de seus braços é mais curto que o outro, e ela tem apenas três dedos neste braço. A mãe de Tiara Olua, Adetola, inicialmente sentiu profunda tristeza e preocupação com o futuro de sua filha. Ela se isolou com Tiara Olua por um ano devido ao estigma social frequentemente associado a deficiências físicas. No entanto, Adetola logo percebeu que sua filha poderia fazer a diferença. Com mais de 6.100 seguidores em sua página no Instagram, Unlimited Tiara Olua, esta adorável garotinha, está se tornando uma sensação na internet com apenas 4 anos de idade. O sorriso contagiante e a alegria constante de Tiara Olua inspiram centenas de pessoas a abraçar seu verdadeiro potencial. Sua mãe se tornou uma defensora da conscientização sobre a diferença de membros e fundou a Limbable, uma organização que celebra as capacidades únicas de pessoas com diferenças de membros. Tiara Olua é notavelmente independente, realizando muitas tarefas sozinha, como comer, escrever, carregar suas coisas e até andar de bicicleta. Ela quer ser tratada como qualquer outra criança, sem ser constantemente questionada sobre sua mão ou ter pessoas tocando-a por curiosidade. Número 5 Nikia Fenix é uma mulher multifacetada que fez contribuições significativas em vários campos. Ela é modelo, criadora de conteúdo, empreendedora e defensora da mudança social e da vida consciente. Como modelo com um visual único marcado por uma variedade de sartas escuras, Nikia trabalhou internacionalmente para marcas como Google Cadillac e SheMonster. Seu trabalho foi apresentado em publicações de prestígio como Vogue, Essence e Refinery29. Ela também é fundadora da Black Girl Beautiful, uma plataforma que celebra e empodera as mulheres negras. Nikia apresenta seu próprio podcast, The Nikia Fenix Podcast, onde compartilha histórias inspiradoras de esperança e perseverança. Em sua vida pessoal, ela é uma praticante de meditação certificada e uma mestre de Heiki Usui. Nikia tem paixão por bem-estar e autocuidado, o que a levou a explorar práticas como meditação e Heiki. Ela também gosta de viajar para lugares serenos, documentar suas aventuras e, ocasionalmente, fazer viagens com seu gato. Número 4 Mack Allant Lucky é um modelo americano mais conhecido por seus olhos fascinantes e únicos. Ele ganhou atenção e reconhecimento depois que sua foto se tornou viral nas redes sociais devido a sua característica marcante, um olho azul e um olho castanho, uma condição conhecida como heterocromia iridum. Mack nasceu em 24 de maio de 1997 em Haley, Carolina do Norte, e frequentou a William G. and Lowe High School. Em 2016, ele foi preso por excesso de velocidade e dirigir um veículo roubado. Durante esse tempo, sua foto chamou a atenção do público. Seus olhos cativantes e aparência única o levaram a ser contratado pela St. Clair Modeling Agents em agosto de 2017. Desde então, ele fez seu nome na indústria da moda e trabalhou para marcas e designers renomados como Dior, Laquan Smith, Philip Plyne e Helmut Lang. A fama viral de Mack como Prison Bay abriu as portas para inúmeras oportunidades de mostrar seus talentos e quebrar estereótipos. Sua carreira de modelo floresceu, e ele é elogiado por sua capacidade de se conectar com a câmera e sua confiança natural na frente das lentes. Número 3 Root e Kid Legacy são modelos gêmeas que ganharam fama devido às suas características físicas únicas e sua capacidade de confundir as pessoas fazendo-as pensar que são gêmeas siamesas. Elas se aproveitam de suas semelhanças físicas a seu favor em sua carreira de modelo, muitas vezes vestindo roupas idênticas e posando de maneiras que criam a ilusão de compartilhar um corpo. As gêmeas Legacy são conhecidas por sua abordagem criativa à modelagem. indo além dos desfiles de moda tradicionais e criando imagens visualmente impressionantes e instigantes. Embora possam parecer gêmeas siamesas à primeira vista, uma expressão mais detalhada revela que uma das irmãs está estrategicamente posicionada atrás da outra, dando a ilusão de um corpo compartilhado. Número 2 Ralph Soufran é um modelo conhecido por sua aparência única e sardas distintas. Ele foi descoberto pelo fotógrafo Aaron Taylor aos 13 anos e foi orientado por ele até o 2015. Ralph nasceu no Haiti e migrou com sua mãe para o Brooklyn, Nova York, aos 9 anos de idade. Ele frequentou a escola do Brooklyn, onde sofreu bullying por sua aparência. No ensino médio, Ralph desenvolveu um amor por fitness e exercícios, o que ajudou a transformar seu corpo e mudar sua autoimagem. Aos 13 anos, enquanto se exercitava no parque, Ralph chamou a atenção de Aaron Taylor, que sugeriu tirar fotos dele. Dois anos depois, aos 15 anos, sua colaboração levou ao lançamento da página do Instagram de Ralph. Suas sardas são o resultado de uma condição de pele semelhante ao vitíligo. Um momento crucial em sua carreira foi sua participação no desfile de moda Easy Season 3 de Kanye West e, no mesmo dia, ele recebeu uma oferta de uma agência de modelos. Aos 21 anos, Ralph começou a estudar dermatologia, combinando sua paixão por saúde e moda. Número 1 Winnie Harlow, nascida Chantelle Brown Young em 27 de julho de 1994, é uma modelo, porta-voz e ativista canadense. Ela ganhou fama como concorrente na 21ª temporada de America's Next Top Model, onde mostrou sua beleza e talento únicos. Apesar de viver com vitíligo, uma condição crônica de pele que causa despigmentação em manchas de sua pele. Diagnosticada aos 4 anos de idade, Winnie sofreu bullying quando criança e até pensou em tirar a própria vida. No entanto, ela quebrou estereótipos e redefiniu os padrões de beleza na indústria da moda. Agora, Winnie é uma defensora da diversidade da moda e aspira a se tornar atriz. Ela colaborou com empresas como a Burt's Bees para aumentar a conscientização sobre o declínio da população de abelhas e a importância de proteger a espécie. Winnie Harlow enfatiza que não quer ser definida apenas por seu vitíligo, mas sim quer ser vista como um indivíduo. O que torna você único? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Se inscreva no canal!